Salve, salve galera do canal IbarTV, tudo bom que vocês estão bom demais, olha aqui ó, estão no lugar top, só que assim, o pessoal já tomou banho aqui, não acredito, não, não acredito não, então galera, vamos ficar com nada deixando isso rolar e daqui a pouco tem mais vídeos, então galera, estou aqui na praça universitária que o pessoal fala, não tem nada para fazer na cidade, tem evento, tem exposição, exposição de embaçor, então daqui a pouco estou indo na praça, na rua do Grau, o pessoal aqui na bicicleta lá, fazer uma filmagem lá, e mano, não sei como vai ser o meu dia hoje, pois está frio, então vocês percebem aí, está frio pra caralho, e é isso, então vamos aqui no canal, deixa o seu like aí, é, você vê, estou no parque aqui ó, Olha onde o nosso prefeito inaugurou, ele fez esse parque, essa praça aqui ó, top, muito top, essa praça, e é isso galera, então vamos inscrever no canal, vamos inscrever no canal, deixa o seu like aí, e vídeos de dia todo hoje, vamos lá, e... Galera, estou indo lá pra pista, onde o pessoal empina de moto, em breve, podia até fazer tipo assim, de bike, né, e é isso, pois, as pessoas gostam de empinar, né, dentro da cidade, está proibido, empinar de moto, aí o pessoal vem pra cá empinar, O que vocês acham aí, é, fazer uma pista, só pra bike, empinar, mesmo da cidade, né, pelo menos, eu acho que fazer a cidade é complicado, tá bom, se inscrevendo aí, curtindo, comentando aí, e é isso, e fui. Ó o Igor teve vindo, gente, ó, faz tempo que não andava de moto, hoje está andando, ó, corta! Galera, cheguei aqui em casa, aí, tipo assim, foi uma aventura hoje, hein, foi uma boa aventura, tipo, fui a caça ao tesouro, foi no espelho d'água, eu fui... Antes de ir pro espelho d'água, antes que eles postaram que estava no espelho d'água, fui na Praça da República, fui na Iacau, fui em um monte de lugar, aí eu achei esse vale, compras de 50 reais lá do LabCell, mano, foi uma coisa boa pra caramba, foi uma procura, até iPhone estava procurando pela cidade, e não achava, não achava iPhone, eles vão colocar aí do iPhone, vai ser um outro iPhone, E se eu achar, galera, aqui no canal, o iPhone, tenho certeza que vai mudar um pouco a filmagem, vai melhorar a qualidade de vídeo, né, lógico, né, a qualidade de vídeo, vai melhorar o áudio, vai melhorar bastante coisa pra mim, E eu vou ficar com dois celulares, um pra fazer filmagem, outro pra mexer, edição, e é isso, galera, vou investir em mais coisas ainda, então, fica aguardando aí, se inscreve no canal, deixa seu like, eu achei esse vale aqui, ó, valeu, O Dair Cunha, do LabCell, muito obrigado mesmo, por estar fazendo esse caça-tesouro, aqui na cidade de Paranaíba, é uma coisa diferente, o pessoal sai de casa pra fazer uma procura, é bom que faz uma caminhada, exercita um pouco, sai um pouco do PC, sai um pouco do celular, mas, assim, pra procurar, né, só vendo o celular pra ver os stories, esse tipo de coisa, eu achei, né, achar do, achar é bom demais, Imagina se eu achar um iPhone, mano, muito bom pra caramba, vai ser muito bom achar um iPhone, uma coisa diferenciada, eu entrei numa fria, de colocar a mão numa árvore, tipo, cheio de formiga, tempo de ser mordido por alguma aranha, algum escorpião, alguma cobra, talvez, então, galera, é isso que eu queria falar pra vocês nesse fim de vídeo, e eu andei pros catar hoje, hein, Andei, acho que eu andei umas 20km só hoje, só pra procurar essas coisas, então se inscreva, curte, comente, e fui!